Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game MXGP Pro, então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sobre esse game. Fica ligado aí! Bom, e esse game é um simulador de corridas para quem curte motocross, e ele foi desenvolvido pela Milestone, né? E ele foi lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, vamos lá conferir o gameplay, e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse game. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game MXGP Pro. Essa aqui é para quem curte simulador de corrida, e nesse caso simulador de corrida de motos, de motocross, né? Vamos lá, primeiro a gente tem que montar o nosso piloto, né? Bom, a gente vai começar aqui dando o nome do nosso piloto, que vai ser o Budog Nerd, claro, né? Claro. Ali, ó, a gente mexe ali, ó, no estilo da fonte, atrás da camiseta dele. Vamos só mudar a cor aqui, né? É, para dar para ver melhor, né? Então tá o vermelho aqui, o vermelho ficou legal. Vamos ver o estilo, essa letra aqui tá bonita, né? É, chamou mais atenção. Ó, nosso número. Número 10. Não vai fazer o DC 800 números para botar o número 10. Não, pode ser 810. Então tá, estilo. Ai, esse azulzão aqui tá legal. Esse azulzão. O nome da nossa equipe, Team BN. O Dog Nerd aí, galera. Nosso país, país Brasil. Tipo de rosto. Eu esqueci, parece meio oriental. Um cara de que é bom no esporte. A altura 1,80, que é bem meia altura, né? Então tá pronto aqui para a gente jogar. Galera, vamos escolher aqui nossa fabricante. A gente vai correr por qual empresa? Eu quero uma moto envenenada. Qual é a empresa que sabe fazer uma moto envenenada? Aqui é tudo fera, ó. Kawasaki, KTM, Yamaha, Suzuki, Honda. Vamos meter uma Yamaha aqui, né? Yamaha é fera demais. Ó, galera, dá para jogar aqui com controle, né? Vamos já plugar nosso controle aqui, em vez de jogar com teclado, né? Melhor, né? Cuidado para não largar antes, senão você vai acabar ficando preso no gate de largada. Ah, que profissional você está achando que é? Também, né? Se fica travado, vá. Opa, a gente faleceu ali rapidamente. Opa. Nossa. Faleceu novamente e voltou à vida. Sério, eu olho para esse barro molhado. Eu lembro de uma vez que eu tomei um tombo numa bicicleta. Mas eu tomei um tombo, que assim, fiquei com as duas mãos e os dois pés enfiados na lama. A gente controla o peso da moto, se a gente quer jogar o peso para frente ou para trás. Aí, ó. A gente puxa a moto, ó. Quanto mais contato com o solo, mais aderência, né? Então, mais velocidade a gente pega. Menos chance de derrapagem. É, esse é o princípio da corrida, né? Contato com o solo, aderência. Tem que jogar bastante, então, com aceleração e com o peso. Parece um bom lugar para experimentar um scrub. Para não se estatelar no chão, ajuste a direção virando para a esquerda antes de aterrissar. Mais ou menos! Bom, a gente não se estatelou no chão, que nem o homem falou, né? Deixa um bom começo. Dá para controlar os freios independentemente, né? Os da frente e de trás. Ela está massa aqui. A jogabilidade está legal, viu? É muito legal de pilotar essa moto. Galera, vamos aqui organizar, preparar tudo para a nossa primeira corrida de verdade, hein? Vamos lá para a nossa primeira corrida aí, pessoal. Vamos ver, ó. Uma galera. Vamos ver. Não pode travar na largada, hein? Está tudo pronto para começar. A expectativa é de uma grande corrida. Ó, dublagem maneira aí, viu? Estou curtindo. A gente pode ajustar basicamente tudo aqui da moto. Esse que é o negócio interessante aqui desse game, viu? Então, vamos começar aqui pela suspensão. A galera que curte fazer ajuste de mecânica aqui da moto vai curtir essa parte aqui, ó. A gente pode ajustar a nossa pré-carga, dianteira e traseira. Vamos deixar aqui no padrão. Se a gente quiser, isso tudo vai modificar a nossa jogabilidade, né? E o peso na moto vai tudo afetar de alguma forma a maneira como a gente pilota, né? Ó, garfo. A gente pode mudar aqui algumas configurações de garfo, ó. Do garfo da moto. Amortecedor, ó. Para compressão de baixa e alta velocidade também. É tudo muito detalhado aqui, ó. Muito profissional o negócio. Mas, para quem não quer fazer esses ajustes todos, dá para deixar aqui no padrão, que é como ele deixou, né? As molas dianteira e traseira. Dependendo do estilo de direção da gente e do que a gente quer para cada pista, a gente pode alterar isso daqui, né? Relação de transmissão. Olha que legal, galera. A gente pode mexer aqui na relação pinhão-coroa. Está aqui 14,50. Vamos deixar assim. E outra parte muito interessante. Olha só. A gente pode mudar a relação de transmissão com as faixas de velocidade de cada marcha da moto. Se a gente quer, por exemplo, que a marcha 1 vá de 1 a 48 km ou de 1 a 50, de 0,97 a 51 km por hora. Tudo isso aqui, para quem curte motociclismo, motocross, olha, está muito maneiro, bem completo. Bem detalhado mesmo. Resposta de frenagem, isso aqui é bem importante, ó. Se a gente quer uma resposta modular, se a gente quer um estilo mais agressivo de frenagem também, né? Isso pode afetar bastante a maneira como a gente faz as curvas, por exemplo, né? Se ele fosse 10 para cortar o freio dos inimigos. Distância entre eixos. Vamos deixar intermediária, que é o padrão também, mas a gente pode deixar longa, que é mais estável, mas a gente perde um pouco em agilidade, né? A gente pode salvar uma configuração específica. Ah, isso é ótimo. Não precisa fazer cada vez tudo de novo. Exatamente. Vai que a pessoa tem um estilo muito específico, que requer uma configuração tal ali, ela já salva, que vai estar carregada ali. Ótimo. Bem legal, né? Então tá, vamos iniciar a nossa corrida aqui e ver qual é que é a nossa motinho maneira. Opa. Meu Deus, o que você está fazendo? Olha a vergonha, a vergonha alheia. Olha que o nosso estilo é agressivo aqui, velho. Quero ver a agressividade, vamos lá. Já meti um road rash aí, já meti uma voadora ainda do lado. Tá, bons tempos pro road rash, não vamos deixar barato não. Já se enfiei no meio. Lindoso. Valendo. Tá. Tem que prestar atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo, viu? Que é esse monte de gente. E a pista é toda sinuosa. É. E essa. Epa, aqui tá abrigada essa... Essa posição. Essa posição aqui. Nossa, a gente pegou um atalho, pode isso, galera? Já mete a bruxa de Blan na garupa e vamos que vamos. Agora tá muito bonita a pista lá. Ah, o Myriston capricha aqui nos games, viu? Aham. Tentar recuperar a posição, porque ali a gente perdeu lá no início. Ah, mas o jogo nos trollou ali também, viu? É. Tem umas horas que a gente não sai da pista e ele nos... Nos tira. Galera, vamos aqui no modo carreira pra conferir, viu? A gente tem duas opções. Uma é a carreira padrão e outra é a carreira extrema. Vamos no padrão, né? É, ó. Na padrão, opções totalmente personalizáveis. E na carreira extrema, a gente tem opções de corrida totalmente bloqueadas pra uma experiência extremamente realista. Por enquanto, vamos na padrão, mas pra quem curte simulação profissional de motocross, é na extrema, né? Começando na categoria MX2, até chegar na prestigiada MXGT. Vamos escolher a nossa moto aqui, então. A gente tem diferentes motos aqui já pra começar. Vamos pegar uma, talvez, que tenha mais foco em aceleração, menos em velocidade máxima, né? Pode ser. Porque de início a gente ainda tá conhecendo as pistas, então a gente vai demandar mais aceleração da moto. É. Vamos pegar essa KTM aqui, que eu já gostei. Dicas de jogo. Ao escolher um patrocinador principal, a gente recebe um objetivo de longo prazo. Então tem vários tipos de patrocinadores com diferentes níveis de dificuldade. Vamos escolher aqui o patrocinador. Vamos botar aqui o Golden Tire. Já melhora ali a nossa frenagem. Ah, esse é bom. Tá com uma tradução parcial ali, né? A frenagem tá braking, mas tudo bem. O que mais que a gente pode colocar? Vamos envenenar essa moto. Yoshimura, nosso escapamento ali, ó. Nossa suspensão. Vamos botar uma suspensão MXTEC. Ó. Que dá uma melhorada ali em controle e aderência. Ó, isso aumenta bastante aqui a nossa capacidade de frenagem. Então esse valor permite que você consiga patrocinadores de nível mais alto. Chamando nossos patrocinadores de porcaria, né? Opções de corrida. Tudo isso é configurável. Tudo que a gente facilita demais, diminui o nosso bônus total ali embaixo. Ah, que sacanagem. Então se a gente quer deixar muito fácil aqui a jogabilidade, a gente vai ter pouco bônus ou nenhum. Então vamos lá, vamos pra corrida. Dando aquela ajustada final na moto, né? Yeah! Vamos lá, vamos lá. Vamos por fora aqui. Vamos dar aquela freadinha básica. Opa, olha a deslealdade. Olha, aqui tá embolada. Sério, olha que legal essa pista toda embolada. Tá todo mundo preso aqui, né? Epa, epa, epa. Vamos fazer um pouquinho por dentro aqui. É, cruzar uns ali por dentro. Ah, tá pegadinho aqui, viu galera? Olha, tem um que quase nos matou ali. O bom que você não consegue frear, eles menos te forçam a frear. Olha a desculpa aí. Não, tem nada de desculpa. Isso aí, é agressão. Aqui é para o Dog Nerd, galera. O Dog Nerd e o Road Rash. E o 5. Para o 4. Opa, mas nos mataram, é isso mesmo? Ah, é. É muito Road Rash. Olha aí, olha aí, toma aí, me vinguei de outro. Olha, é cada um por si aqui, acho. Já que a produção liberou aí, vai ter um pouquinho de agressividade no nosso estilo de corrida. O esquema da corrida aqui é acelerar o máximo que dá e atrasar a frenagem o máximo que for possível, né? Eles obrigam, às vezes, a voz. Olha aí. Vejando o circuitinho. Isso aí é para chamar a atenção para o nosso patrocinador. E essa fila maluca aí na frente? Deixa ele se matando aí, a gente fura aqui. Ah, fura só na malandragem. Fura só na brasilidade. Aqui, olha. Que é BR. Olha, voando. Está voando. Que loucura. É que o homem não reclamou ali. Nossa, imagina as costas daquele lá. Ah, faz aquela manha de passar eles todos aí nessa curvinha. É, com essa chuva aqui, mal dá para saber o traçado. É, né? Tudo embarrado. Demorou de aparecer o nosso mini mapa. Agora, realmente, o jogo está super bonito, vá. Dá a impressão de que realmente está tudo muito sujo, embarrado, molhado. Dá, né? Esse homem deve estar com as meias molhadas. Na fina corrida, por favor, que damos as meias sequinhas para ele. Olha ali, a gente usou um pouquinho da deslealdade, que não é muito correto. Nossa, é o Neymar. É o Neymar. Fingindo essa queda aí. Brincadeira, Neymar. A gente gosta de ti. We love you. Mas olha, né? Essa lama aqui, o negócio parece que é mais pegada ainda, né? Nessas horas eu digo, graças a Deus, estou sequinha em casa. Vai dizer que horror esse ambiente aí. Galera que curte motocross, quanto mais assim, melhor, né? Mais na raça. O esquema é a gente, depois da rampa, já direcionar nossa moto, ó. Para o lado que vai fazer a curva que vem logo em subir, né? Conforme a gente ganha mais consciência de onde é que fica cada curva, cada reta, fica bem mais divertido, viu? Epa, epa, vai a linha de chegada, meu filho. Mas o que aconteceu? Atolou? Atolou na linha de chegada. Bom, então vamos lá para as notas desse jogo. O que a gente pode falar de jogabilidade? Olha, esse é um simulador de motocross que nos permite, assim, fazer um ajuste total da moto. A gente pode ajustar ali a suspensão, a distância entre os eixos, guidão, aceleração. Olha, dá para mexer em tudo ali. E dá para personalizar as cores, os tipos, patrocínio, roupa do jogador, as motos, de tudo. Bom, e esse game, ele realmente nos passa bem essa pegada de simulador, né? A gente tem um alto realismo aqui, então a ideia é que a gente tenha realmente uma sensação de estar pilotando uma moto numa corrida de motocross, né? A gente usa ali o peso da moto para nos ajudar tanto nas subidas e descidas como nas curvas, né? E quanto mais tu aprender a controlar tanto a aceleração quanto o freio, isso vai te ajudar a chegar mais frente ali nas posições. Então realmente é bem importante cuidar disso. E outra coisa bem legal é que tu consegue sentir a vibração da pista com o controle na mão, ele vibra bastante. Então isso torna bem mais legal. É, vale a pena deixar ativada a opção de vibração do controle. Bom, e esse jogo, ele nos permite jogar no modo padrão, né? Que é para quem curte uma experiência mais arcade, assim, mais descontraída. E tem o modo extremo, né? Que aí sim é onde ele dá uma pegada bem de simulador. Ali tudo tem um alto realismo, os impactos na pista, o choque com outros jogadores, com outros pilotos ali. Os ajustes das motos tem total efeito ali na dirigibilidade. Então dá para a gente escolher qual dos motos que mais se encaixa com a nossa experiência de game. Uma coisa que irrita um pouco é a punição, que é bastante alta. Então se tu vai um pouquinho para fora da pista, ele já te põe de volta e nem sempre numa posição muito boa. A punição é bem alta, então, sei lá, se tu tá em quarto, tu vai parar em décimo. Se tu tá em décimo, tu vai parar em quase vigésimo. Então é bem pesada a punição. E às vezes, na hora de te recolocar na pista, ele te recoloca numa posição, sei lá, perto de um outdoor, alguma coisa que é fácil de bater. Então às vezes dá uma raivinha. É, e outro problema é se a gente se choca com algum piloto ali. Normalmente é a nossa moto que dá problema e a gente é que cai, o outro piloto não cai. Essa mecânica eu acho que é um pouco discutível e atrapalha um pouco a jogabilidade também. Outro assunto que nós precisamos falar são aqueles loadings demorados. Gente, é muito chato. É muito pesado, é muito demorado e, assim, as configurações do nosso computador estão bem dentro do que eles esperam para o jogo. Enfim, a gente nunca tem um problema com loadings em outros jogos. Mas nesse é muito chato de esperar. A cada pouco tem que fazer loading e ele demora muito para completar os 100%. Bom, então por isso a nossa nota para jogabilidade é 3. Aí de gráficos eu achei o visual bem bonito. Achei bem realista. A pista mostra, assim, realmente os detalhes bem realistas dela. Eu gostei bastante. É o visual, assim, aquela lama durante a corrida de motocross, a água, a terra. Tudo isso nos passa realmente uma sensação. A gente está numa corrida de motocross e o trabalho de iluminação aqui está muito bom. A gente sente ali o reflexo na água. Então tudo isso nos ajuda bastante na experiência da corrida. E a nossa nota para gráficos é 4. O trabalho de som do game está bem competente, né? A gente tem os sons das motos, o ronco dos motores que está bem legal aqui. Eu acho que está bem feito. O som de batida na terra, na lama, a gente sente mesmo. Que a parte sonora do jogo nos ajuda bastante durante a corrida. Mas, assim, a questão de músicas e outros sons além desse não são nada muito marcantes, né? Então a nossa nota para som é 3. Bom, e de diversão, para quem curte um bom jogo de simulador, ele vai cumprir o papel. Para quem gosta de motocross, a função de corrida, correria, lama e tal, vai curtir esse game. Até porque ele tem várias opções de customização, né? E isso eu acho muito legal desse simulador. E é um game que nos deixa com bastante vontade de conhecer mais as motos, como é que funciona cada moto, o que cada um desses ajustes afeta na jogabilidade. E também de conhecer o traçado das pistas, né? Que a gente realmente tem uma sensação de estar melhorando cada vez mais no game conforme a gente domina mais. É, e como a gente falou antes, acho que sair da pista, mesmo que seja muito pouquinho, é muito irritante quando ele já te tira da pista e aí te recoloca numa posição diferente. E a punição é muito alta, então acho que esses pontos tiram um pouquinho a diversão. É, assim como bater em outro jogador e a gente cair, ele não, isso também acaba gerando uma punição muito alta. E os loads muito demorados, mesmo com uma configuração adequada para o game. E isso acaba afetando bastante a diversão. Então a nossa nota para diversão aqui é 3. Bom, de multiplayer eu acredito que esse multiplayer vai dar mais sobrevida para esse game, né? Já que, assim, se tu vai jogar multiplayer, os outros competidores reais vão ser muito mais imprevisíveis do que a inteligência artificial. Então pode tornar o game muito mais divertido. E a nossa nota para multiplayer é 3. E sobre a localização, o game veio localizado em português brasileiro. Então parabéns para a Milestone pela iniciativa de lançar esse jogo em português. As traduções, elas estão ok, né? É um game que tem certa dificuldade para o tradutor, porque tem traduções mais técnicas relacionadas ao motociclismo. E tem um trabalho de dublagem que também está ok, assim, não é nada excepcional, mas está bem competente a dublagem. Então por isso a nossa nota para a localização é 4. E a nossa nota final para o jogo MXGP Pro é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho